Chegamos então a nossa janela de venda. Aqui no banco de dados nós temos a tabela venda cabeçalho, venda detalhe, né? Tabela venda cabeçalho nós temos lá o cliente, o vendedor, condições de pagamento, de repente uma vinculação com o orçamento venda cabeçalho, que não é obrigatória, tá? Uma vinculação com a transportadora que também não é obrigatória, que também o orçamento tem, né? Se nós importarmos um orçamento, a venda a partir de um orçamento, nós já pegamos aí o ID do cliente, do vendedor e das condições de pagamento, ok? Temos as datas, a data da venda e da saída, a hora da saída, o número da fatura, local de entrega e cobrança, os valores, a forma de pagamento, isso aqui vai servir e o tipo de frete, né? Essas informações vão servir para a NFE, tá? A forma de pagamento 0, 1 e 2, de acordo com o campo IndyPag da NFE. Temos aqui os valores do seguro, do frete, do ICMS, ECT e finalmente um campo de observação. Em venda detalhe, nós temos o cabeçalho da venda, o ID do produto, quantidade e os devidos valores, certo? Como fazer? Mesma coisa, abre o gerador, gera os dois VOs, venda cabeçalho e venda detalhe. Adiciona os dois VOs, tanto na aplicação cliente, como na aplicação servidor, no projeto, né? Depois você cria o controle do cliente, adiciona na aplicação cliente, cria o controle do servidor, adiciona na aplicação servidor. Lembrando que, como nós estamos construindo uma tabela mestre de detalhe, uma janela mestre de detalhe, você precisa ir no servidor, e no venda cabeçalho VO, você vai adicionar aqui uma lista de venda detalhe, né? Vai adicionar esses métodos, vai adicionar aqui a propriedade lista venda detalhe, e vai implementar os métodos da mesma forma como nós já vimos, tá? Bom, no controle do servidor... Venda cabeçalho, controle, mesma coisa, né? Que nós já vimos anteriormente, tá? Você vai, no método inserir, adicionar esses dois carinhas aqui, o venda detalhe e o enumerito da venda detalhe, vai fazer esse controle aqui, ó, pra você poder inserir cada objeto de detalhe no update. Você precisa apenas do enumerito, né? Pra você adicionar aí os itens da venda que serão trabalhados aqui em cima do enumerito, tá bom? Então, sempre assim, né? Enquanto o nosso gerador não estiver fazendo esse controle automático, pra janelas mestre detalhe, você altera o VO pai, tá certo? E altera o controller, né? De modo que ele possa trabalhar aqui com os itens, inserindo ou alterando esses itens, tá bom? Feito isso, nós podemos já analisar aqui a nossa janela, né? Então, nós vamos selecionar aqui o tipo da venda, se é uma venda com base num orçamento, ou se é uma venda direta, né? Não foi preciso fazer um orçamento, nós estamos vendendo diretamente. Se for com base num orçamento, nós vamos importar aqui os dados do orçamento, tá? E ele vai trazer aqui automaticamente o cliente, o vendedor, as condições de pagamento, a transportadora e os itens daquele orçamento, tá? Esses itens, eles não estão sendo carregados ainda, é algo que você vai fazer. Se não for, se for uma venda direta, você vai informar, nesse caso não, vai informar o orçamento, mas vai informar o tipo de nota fiscal e todos esses detalhes aqui, o vendedor, as condições de pagamento, a transportadora e o cliente. Daí você informa, assim como nós fizemos lá no orçamento, o tipo de frete, vai informar agora a forma de pagamento, as datas, data da venda, data da saída, a hora da saída e o número da fatura. Local de entrega e de cobrança, os valores aqui estão funcionando de forma bem parecida com o que nós fizemos lá. executar no orçamento e aqui você vai informar os itens da venda, tá? Vamos testar, então. Executar. Venda. Já tenho algumas cadastradas, né? Vou pressionar F2. Então, essa venda, ela vai ser com base no orçamento ou é uma venda direta? Vamos fazer com base no orçamento. Vou pressionar F1. Aí estão os meus orçamentos. Vou pegar aquele orçamento de teste. Então, ele já carregou aqui o vendedor, o cliente, as condições de pagamento e a transportadora. Qual é o tipo de nota fiscal que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma NFE, tá? Muito bem. Feito isso, eu seleciono o frete, a forma de pagamento, informo a data da venda. 5 de abril de 2012. Data da saída vai ser no dia 10 de abril de 2012. Hora da saída, meio-dia. Essas informações aqui, como nós estamos trazendo os dados de um orçamento, elas poderiam ter sido inseridas. Aqui o número da fatura, local de entrega, local de cobrança, aqui os valores e aqui o campo de observação. Feito isso, eu passo para os meus produtos. Opa! Eu não estou importando um orçamento, por que os produtos já não foram carregados aí? É algo que nós vamos ver nos estudos, né? Então, eu vou colocar lá o produto 1, produto 2 e aqui, do mesmo jeito que nós fizemos lá na janela de orçamento, tá? Ele já está calculando, já está fazendo o cálculo aqui também, mas ele está com os mesmos problemas da janela de orçamento, ok? Então, corrigindo lá, corrigiremos aqui também. Cliquei em salvar. E aqui está a minha venda cabeçalho. A venda cabeçalho de número 3, o ID dela, né? E os meus detalhes com a venda cabeçalho de número 3, com seus devidos valores, ok? E esse, então, é o funcionamento da nossa janela de vendas, né? Agora vem a parte mais importante, que são os todos, né? Para chamar a atenção para aqueles pontos, os pontos importantes desse modelo de funcionamento aqui, né? Para nós corrigirmos esses pontos e compreendermos plenamente como desenvolver a aplicação, tá bom? Então, vamos lá.